O que tal? O que é? O que é de rua? 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 Vou subir do morro Vou conversar em terra Eu vou, vou, vou Vou comprar de novo Vem na palma da mão Pra gente seguir como nós Vou subir do morro Vou conversar em terra Vou comprar de novo Vem, verão! Minha nega não quer mais no tela Me cansou, presunto, me pôs a ela Perguntei o que ela queria De no ano eu comprava pra ela Se o povo me chamou de gostoso Mas a cara não cair na tela Pois gostoso para que Preparo em pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Preparei ovos crescidos E comprei no aviário Tem cuscuz de tapioca Tem cantique, queijo, malho Fiz cinco tipos de sucos Com quatro tipos de chá O açúcar é mais caro Para ter que impressionar Vou voltar na madaria Vai vencer no goiço dela Vou encerrar de pau Sem gravar de morta Olha o amor Oh, subindo o morro Oh, desce o goiço dela Oh, contra de novo Oh, 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 oh Pão, 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 pão Pão, 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 pão